E nós temos uma reclamação aqui do Parque Gramado, da Rua Geraldo Moreira, um terreno aqui do lado da casa da Dona Aparecida Pereira. Dona Aparecida, como é que tá a situação aqui? Bastante mato. Tá o seguinte, a gente paga pra limpar, o dono abandonou isso. Aqui você tem de tudo aí no meio. Inclusive, mau elemento, se esconde à noite aí. E eu tenho um netinho pequeno, olha aqui de caramujo, ó, filma aí, ó. Que a gente mata e joga sal, ó. Tá vendo? Isso aqui é caramujo, ó. Isso aqui tá cheio de caramujo. Eles falam que tem que tomar cuidado, tomar cuidado. Se eles não zelam, quem que vai tomar cuidado? O que a senhora já encontrou aqui? Caramujo, outros... Cobrinha, aquelas cobras fininhas, comprida. Não tem o que reclamar mais. Eu já ligamos na imobiliária, até a placa tá tampada. Olha lá, filma a placa. Já ligamos na imobiliária, diz que vem, 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 vem nada. Tudo marca de caramujo. Pode filmar ali pra vocês, eu nojo. Então a senhora também disse que tem crianças, né? Tem um de sete, tem dois aninhos, tem um de sete. O menino pode brincar aqui de bicicleta, não pode fazer nada, porque os caramujos andam aqui, como que você vai deixar uma criança? Dá uma vergonha isso. Tem um menininho pequenininho. Agora o dono não dá nem satisfação. Larga a gente, a gente cuida da casa da gente, a gente paga pra limpar. Ele não cuida lá, a vizinha cercou lá. Era tudo mato. Agora eu não vou pagar pra limpar isso. Além da sujeira, a senhora questiona também a situação da segurança também. É, lógico, passa tudo aí, se esconde. É, mas os caramujos também. Então. Porque, querendo ou não, eu tenho filho pequeno. Como é que tá a situação? Como é que vocês vivem com isso? É que nem, agora eles não veem, né? Mas cada caramujo desse tamanho. É, o carro passou por cima ali. Então é cada caramujo enorme. Eu tenho criança, se pega uma doença. Ele pegou uma infecção na urina, que foi de uma bactéria. Que até agora não... Aí eu liguei na imobiliária e falei que ia tomar uma providência. O corretor falou, faz o que você quiser. Faz 20 anos que a gente mora aqui e o homem nem calçada fez. Essa situação é de sempre? Sempre. É que é pior, tava pior. É que a gente pagou pra roçar e abaixar as mamonas. Vocês procuraram a prefeitura? Desde 97 esse homem não paga o imposto. E tá aí, o terreno é dele. Nessa condição não tem como a gente passar mata-mato. E tem que ser um trator. Porque onde já se viu a gente morar, eu tive que pôr até a cerca elétrica. Lá no fundo, se você entra, lá tem dois metros de altura. De fundo, assim, ó. É roupa jogada, é tudo que você imaginar. Entendeu? Então eu queria que tomasse uma providência. Não tem tranquilidade? Não. Não tem. E começou de novo, né? Começou de novo e não tem. E eu fico sozinha o dia inteiro com uma criança. E eu fico sozinha o dia inteiro com 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 o dia